Imensas filas se formaram em todos os postos de combustíveis do município. O medo dos condutores é de que aconteça um desabastecimento por conta das paralisações dos motoristas em todo o estado, gerando um racionamento como houve em 2018. Devido a essa grande procura, os postos devem ter dificuldade de manter os seus estoques. Então, esse movimento começou a partir das 7 horas. Que começou o muvuko, que diz que é a falta de combustível, né? O povo começou a se aglomerar a partir das 7 horas da noite. A gente está limitando para ver se a gente consegue alcançar o maior público possível, entendeu? Porque a gente deseja atender todo mundo, porque todo mundo precisa ir para trabalhar, para uma necessidade, entendeu? Então a gente está querendo atender todo mundo. O combustível que a gente tem aqui, eu vou ter que reduzir bastante a limitação. Creio que eu vou reduzir a limitação mais daqui a pouco, para ver se eu consigo chegar mais ou menos até as 4 horas, 5 horas da tarde. Temos uma carga fechada que possivelmente está parada, porque ele saiu de Porto Velho ontem, só que ele não passou. Então a gente corre o risco de ficar sem combustível, sim. O preço vai permanecer o mesmo, pois o combustível deu uma leve subida quando a gente comprou, mas a gente vai manter o mesmo preço, porque é injusto você querer tirar da população, ainda mais num período de crise dessa que a gente está vivendo, desse transtorno todo. Devido a esse risco do desabastecimento, o combustível está sendo limitado aos clientes e os horários mais estendidos. À vista a gente está completando o tanque, entendeu? Mas que seja no carro, a gente não está empanhando em galão, entendeu? E não atinge um limite, a cada carro vai ser 100 reais, e as motos vai ser 150 reais, então vamos deixar o nosso cliente na mão, entendeu? É complicado, porque o povão está vindo tudo ao mesmo tempo, afavorado, achando que o combustível pode acabar, e vai acabar. E a gente está aqui atendendo o que o negócio está vendo aí, correndo o tempo todo, e o combustível nosso não vai aguentar, já está próximo a acabar, e nós não estamos conseguindo atender toda a população.